Música Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul E grita junto comigo Posse das diretorias Triênio 2017-2020 Asgave, Associação Gaúcha de Agricultura E esse parque que é o Sindicato da Indústria de Agricultura E do Estado do Rio Grande do Sul Eu tenho o prazer de receber o presidente Nestor Felber Que está sendo reempoçado Presidente, uma data histórica, uma data emblemática Onde o setor cada vez mais precisa de entidades fortes Sem dúvida, precisamos fortalecer cada vez mais o associativismo Esse é o caminho da luta, esse é o caminho do sucesso De qualquer segmento Nós precisamos ser fortes Ser fortes juntos E isso se consegue através do associativismo E essa reeleição deste terceiro mandato que eu estou aqui É na verdade uma renovação da confiança das pessoas na minha pessoa E um compromisso cada vez mais Porque terceiro mandato reeleito renova o compromisso Renova a responsabilidade para lutar pela sobrevivência E cada vez na melhora desse nosso setor de aves Isso significa que a missão da associação e do sindicato Estão sendo cumpridas Buscando defender os interesses do setor Defendendo os interesses da sociedade E num momento tão delicado Onde o setor estava tomando uma musculatura E houve algumas notícias Mas elas não vão abater a trajetória da associação e do sindicato Sem dúvida Como eu disse, fortalecer esse caminho, esse projeto Essa nossa entidade como um todo Mas tudo tem seus percalços Seus acidentes de percalços no percurso Mas diga-se de passagem Que no evento chamado de Operação Carne Fraca Que para nós não é Operação Carne Fraca A carne é forte Então é nesse sentido que a gente trabalha É verdade E diga-se de passagem Os números falam pela gente Vejam só 0,5% das indústrias brasileiras Tem suspeita de alguma irregularidade E 0,3% dos funcionários do Ministério da Cultura Que estão sob questão Então diga-se de passagem Que os números não mentem Eles falam pela gente 99% das indústrias E 99% dos funcionários do Ministério da Cultura Estão em acordo com a legislação Que aí está Então não pode por causa de 0,5% Jogar todo mundo no mesmo cesto E fazer uma avaliação E diga-se mais Sem generalizar Exatamente E o Rio Grande do Sul Não foi citado em nenhum momento Nesse assunto Então é uma coisa que passou Estamos ainda consertando alguns problemas Alguns questionamentos de países Outros países Mas logo logo Ele foi excelente Ele foi brilhante Ele foi tudo Foi embaixador brasileiro E ele defendeu isso E defendeu com transparência Com técnica E com segurança Esse nosso setor Presidente Uma mensagem para os associados Sobre a sua missão Nesses três próximos anos A mensagem que eu faço É que participem Eu estou aqui como presidente Mas nós precisamos unir forças Andar juntos Todos vocês são presidentes também Desse nosso sentido Eu estou como Mas a mensagem que eu faço É que venham Ajudem E lutem Porque é a união Que faz a força Do acesso Olha para o céu azul E grita Toda a equipe Diretiva das GAVE Que encerra Esse mandato E os novos integrantes Que eu Dizia aqui para o Rui Durante a posse Que é verdadeiramente Uma seleção Uma seleção brasileira No mercado atual No mercado atual No passado atual Que certamente Estarão aí De forma muito dedicada Dando continuidade A um trabalho importante Que nós queremos reconhecer Que as GAVE Ao longo dos seus 50 anos Tem tido um papel Importante Nesse avanço No crescimento No desenvolvimento Da avicultura Gaúcha E por que não ser brasileira Pela contribuição também Que os nossos produtores As nossas indústrias Têm dado Para todo o Brasil Grita junto Comigo Viva o Rio Grande Temos um ano De 2016 Que realmente foi Preocupante Mexer um pouco Com a estrutura Com a plataforma De produção E atendimento E atendimento De mercado Do setor Em detrimento Ao preço elevadíssimo Do milho Agora 2017 O setor Vinha se recuperando O preço do grão Estabilizando E nós tivemos Também Um risco Na nossa imagem Que foi um arranhão Na nossa imagem Com a operação Carne fraca Mas que nós já estamos Recuperando Já retomamos Mercados importantíssimos Graças a ação Eficiente Do Ministério da Agricultura Da BPA E aí Houve uma ação Direcionada Para resolver Antes que desse Alguma catástrofe Agora Com a gestão Do presidente Nestor Para o exercício De 2017 A 2020 Nós vamos continuar O nosso trabalho Atendendo as áreas Estratégicas E específicas Da agricultura Para o desenvolvimento E vamos intensificar Algumas ações Incentivar o consumo Dos nossos produtos A carne de frango E seus derivados Ovos E seus derivados Vamos promover Esses setores Para que cada vez mais A gente consiga Manter o nosso patamar De participação No mercado externo Hoje exportando Para mais de 160 países E agregando valor A gente vai ter E os nossos produtos A agricultura de corte Hoje ela está presente Em torno de 250 municípios Do Rio Grande do Sul Gerando atividade E divisas Para esses municípios Movimentando a cadeia econômica Movimentando E a produção de ovos Também ela vem se desenvolvendo Aumentando a tecnologia No seu produto Trazendo ovos Líquido Ovo em pó Ovos com tempero Em embalagens De caixinhas Tipo tetrapaque Tudo isso O setor vem agregando valor Para também trilhar Um caminho Como hoje trilha A agricultura de corte E o mundo está de olho Na proteína O mundo está de olho Na proteína É um momento De celebração E nós estamos vendo Algumas pessoas aqui Como o Evaldo Isso aí cheira Mais exportação Nós estamos trabalhando Realmente para isso Existe uma grande procura Pela carne de frango E ovos Produzidos no Brasil Até porque nós somos Um país livre De influência viária Que tem dizimado plantéis Mundo afora E nós temos garantido O nosso estado sanitário Então com isso A gente vai Mantendo A preferência Pelo nosso produto Tanto no mercado interno Quanto no mercado externo E ampliando cada vez A participação Em novos mercados Então existe um caminho Promissor para o setor Claro que cada um Cada membro Da cadeia produtiva Desde o produtor Até a agroindústria Tem que fazer O seu papel Nas medidas De biossegurança Nas medidas De sanidade Para que a gente Possa manter o Brasil Com esse estado sanitário Que nos permite Atingir diversos mercados E aliado a isso Tudo ainda A qualidade Da nossa mão de obra A qualidade Do nosso produto E a disponibilidade De matéria-prima Grãos A diversidade de grãos O empenho E o empreendedorismo Que nós precisamos Eduardo Tu como player Tem uma preocupação Muito grande Com a agenda Do setor Eu gostaria que tu falasse Sobre esse grande evento Que vai acontecer Nós estamos hoje Celebrando a posse Mas logo em seguida Já tem um grande evento Em Gramado É Nós Como representantes Da Organização Mundial Da Indústria e Produção de Ovos Que tem sede em Londres E congrega Mais de 70 países Nós estamos inserindo O Brasil Nessa movimentação Toda internacional De valorizar A proteína Ovo E com isso Aliado também A nossa coordenação Ao projeto Ovos RS O nosso apoio Nas ações Da Associação Brasileira De Proteína Animal Aliado a tudo isso Nós vamos estar Fazendo um trabalho Para impulsionar Esse setor De produção de ovos Através de uma conferência Que nós vamos realizar Em Gramado Trazendo assuntos estratégicos Para o segmento Com palestrantes Vindos de outros países O próprio presidente Da Organização Mundial Da Indústria e Produção de Ovos Vai estar conosco Os três dias Vem palestrantes Com temas estratégicos Inovadores Dos Estados Unidos Holanda Colômbia Então nós vamos ter Um momento realmente estratégico Ok Parabéns Sucesso Vida longa E que sirvam as façanhas Da Asgave e Ciparques E da TV Asgave e Ciparques De modelo a toda a terra Obrigado E vamos juntos Construir um futuro Cada vez melhor Ele está Nessa oportunidade Na posse Da diretoria Da Asgave e Ciparques Que são entidades Que representam O setor da avicultura E representam muito bem O setor da avicultura Que é um setor Extremamente importante Para o estado Do Rio Grande do Sul Sob o ponto de vista Econômico e social E dentro do contexto Da produção brasileira Que é o segundo setor Não sei se hoje O principal setor Exportador de carne Brasileira Devido a importância Nós temos que nos fazer Presente e prestigiar Esse setor Com relação A tua colocação De fato 2016 Todos os setores De proteína animal Especialmente Aqueles que dependeram Do suprimento de milho Tiveram um ano Tiveram um ano extremamente Desfavorável Agora temos uma situação Voltando para dentro Da curva Com preços De insumos E da Base da produção Voltando à normalidade Em condições de recuperar O estágio Mas isto não quer dizer Muita coisa Porque nós estamos sempre E acostumados A enfrentar desafios Agora recentemente Tivemos aí A operação Carne fraca Mas a carne é forte Mas a carne Está provando Que é forte De fato E o setor também E que está Recuperando a condição Já com embarques Quase que Dentro da normalidade Isso nos remete De fato A vir a prestigiar Esse evento A posse Desses companheiros Do setor De proteína animal O Nestor É a terceira vez Consecutiva Que vai liderar Essa entidade Porque o setor Precisa estar unido Porque os desafios São imensos Sem dúvida nenhuma O Sr. Nestor Freiberg Foi reeleito Isso mostra Que é uma Liderança Que está Realizando Um bom trabalho E certamente O setor Atividade No Rio Grande do Sul Enxerga No trabalho Que ele vem Desenvolvendo O importante Para a continuidade Da atividade No Estado E dentro Do contexto Nacional E nós só temos É que De fato Nos somar E trazer O nosso incentivo Os cumprimentos Para que ele Continue a desenvolver Um excelente trabalho Como vem Fazendo até agora Junto com seus pares De diretoria Evidentemente O prazer De receber Da Ced Klein Presidente do BRDE Presidente E parabenizar Pelo seu trabalho O senhor está presente Em todos os grandes eventos Parabenizar O trabalho Que o senhor está fazendo No banco No momento A economia Numa recessão Profunda E longa Na verdade A presença Nos eventos Não é uma mera Participação festiva É sinal De que o banco Tem participação Em todas as áreas De atividade econômica E posses Como esta De hoje Aqui Nas GAVE No sindicato Representa Exatamente Uma demonstração De que nós Temos presença Nos setores Que agregam valor Que procuram Gerar empregos Que procuram Gerar renda E com isso O banco Cumpre seu papel De estabelecimento De crédito Para o desenvolvimento E mostra também A presença E o olhar Em setores Que movem A economia Porque hoje O setor Das GAVE Da agricultura É de interesse mundial Vai alimentar o mundo Com ovos Frangos É O mundo precisa De alimentos E alguém tem Que produzi-los Às vezes o produtor Não é bem entendido Há muitas resistências Posições muito críticas Com relação Inclusive A questão Da sustentabilidade Com a produção De alimentos Mas é fundamental Que nós Avancemos Tecnologicamente Para diminuirmos Qualquer reflexo Negativo Na área Do meio ambiente E tenhamos Produção de alimentos Que é necessária Para alimentar o mundo Se cumpre Este papel De alimentar Gerando empregos Gerando renda Gerando tributo E em consequência Gerando bem estar social O pai é um grande exemplo Para mim Defendendo todo o setor E Defendendo todo o setor A vírgula E não só a vírgula A agroindústria Como um todo E é muito importante Ver Porque eu me inspiro Muito nele Para o meu Muita garra Eu me inspiro Muita Porque eu me inspiro Muito nele Para o meu Futuro profissional Também A advogada Já está Trabalhando Há quanto tempo? Eu me formei Em janeiro Comecei Comecei a trabalhar Este ano Na empresa do pai Na AgroSul E também Agora Também estou defendendo O setor E um setor Que é um setor Fundamental Para a economia Com certeza Movimenta bilhões No ano A produção de proteína animal E o frango Asgave Representa isso Tem uma cadeia expressiva No Urgão do Sul O estado do Urgão do Sul É um dos principais Produtores Exportadores Desse segmento Dessa cadeia produtiva Do frango E tem essa pujança E a ocupação De mão de obra Fundamentalmente Da agricultura familiar Temos vários projetos integrados Cooperativas Empresas Que isso traz O desenvolvimento regional O desenvolvimento local E para o estado do Urgão do Sul É um momento Que a gente observa Que é um momento Da economia Que dá certo E que está funcionando Então isso Tem todo o dinamismo Do ponto de vista Do efeito da cadeia Como um todo Ou seja Não é só o frango Que se pensa Se pensa em mão de obra Se pensa na cadeia do milho Se pensa na cadeia da logística Enfim Então a infraestrutura O varejo O consumo Comercialização Então esse é o contexto Do dinamismo da economia E essa cadeia tem um papel Preponderante Na economia gaúcha E por isso Que está de parabéns A posse Do presidente Das Gave O Nestor Mais uma vez Reconduzido Então isso é importante Para dar segmento Ao bom trabalho Que já tem feito Em prol do desenvolvimento Da cadeia Da aves e frangos No estado do Rio Grande do Sul Secretário Nós estamos num momento De celebração Mas A cadeia O setor Reclamou muito No ano passado Do preço do milho Atingiu muito O setor da proteína Da proteína animal E esse ano Notícias Do carne fraca Mas o setor É tão forte Tão unido Que resiste a tudo isso Exatamente Esse ano A lógica do mercado A lógica do mercado É essa No momento Que você tem A oferta e demanda Os preços oscilam E nesse ano O caso da produção De milho Foi boa É um patamar Importante Acima do ano anterior Da safra anterior E os preços Caíram Significativamente Então Uma das principais Matéria-prima Principal matéria-prima Essa gangorra É Então essa gangorra Principal matéria-prima Como insumo Para a ração É o milho Então já caiu Deu um fôlego Nesse sentido Claro que tem todo o efeito A oscilação do preço Na ponta Também na questão Do frango Seja no mercado interno Nas exportações Isso faz parte Do jogo de mercado Tem momentos Que oscila Para uma condição melhor Do ponto de vista Da cadeia como um todo E tem momentos também Que tem problemas E complexidade Que tem que ser Resolvidas E isso é passageiro E é cíclico Acreditamos que o setor Possa ser readecuar E fazer o seu ajuste E continuar produzindo Ofertando bons produtos A proteína animal No caso do frango Para a sociedade brasileira E também o excedente Para exportação Que tem uma pujança enorme Um frango de qualidade Que nós produzimos Aqui no Rio Grande do Sul Digo mais uma vez As GAVE Tem essa responsabilidade De coordenar Toda essa cadeia Do ponto de vista Da indústria E os produtores Também estão engajados Que já que são integrados Nessa responsabilidade De produzir E dar sequência Essa importante cadeia Que volta a dizer Que o estado do Rio Grande do Sul É fundamental Do ponto de vista Também do dinamismo Da economia como um todo É um prazer enorme Para nós do Ministério Da Agricultura Da Secretaria De Relações Internacionais Está prestigiando Aqui a posse Da nova diretoria E da recondução Do presidente Nestor Freiberg Ao cargo E também Para o convite Do diretor executivo Eduardo Como poderia deixar de ser A questão Da carne De frango Os próprios Os ovos Também São produtos Que o agronegócio brasileiro É grande exportador Então por isso A importância Do setor E da própria entidade Das GAV Então Isso que nos motivou A estar aqui Prestigiando esse evento É um setor Com grande margem De crescimento É com certeza Nós já dominamos O Brasil É o primeiro exportador De frango Para o mundo E inclusive Agora numa articulação Que já vem desde Davi Sulat Junto com a ASGAV Estamos organizando No Ministério Agora também Uma missão Para a tração De investimentos Para os países árabes No qual também Nós vamos contar Com a participação Da ASGAV Da sua diretoria E dos seus associados Evaldo Eu gostaria que você Deixasse então Para finalizar Uma mensagem Para os novos gestores Desejo sucesso Realmente nessa Nessa nova empreitada E podem contar conosco Lá no Ministério da Agricultura Na Secretaria de Relações Internacionais Para o que der e vier Estaremos juntos Para desenvolver ainda mais O setor E a própria entidade AsGAV E uma saudação especial Ao presidente Nestor Faibrev E ao diretor executivo Eduardo Muito grato Em participar Dessa posse Aposto do Nestor Até porque nós Temos uma parceria Enquanto sindicato Estéguos Agrícolos De muitos anos Nós negociamos Decídio da categoria Anualmente Com a ASGAV E com o sindicato Por que nós negociamos O Decídio? Porque nós temos Muitos técnicos agrícolos Que participam De toda essa cadeia Que envolve O frango Ovos E etc Hoje nós temos Quase 2 mil técnicos agrícolas Que fazem parte Dessa grande família Ligada à agricultura E ao setor De carnes Que envolve Mais de um milhão De pessoas Então os técnicos agrícolas Se orgulham Muito de fazer parte De contribuir Com esse setor Que é muito importante Para a economia gaúcha Vejam que no ano passado Produziu quase 17 milhões De toneladas Parte Dessa produção Foi exportada Gerando economia Para o estado Do Rio Grande do Sul E produzimos E é um dado Até inacreditável 3 bilhões De ovos O ovo Que é o melhor Alimento do mundo Segundo o nosso Nutrólogo Lá em Ribeiro Então os técnicos agrícolas Sentem muito orgulho De participar De tudo isso Roberto Quais os grandes desafios Que serão enfrentados Pelos novos gestores Acho que o O grande desafio É Agora nós tivemos Infelizmente Essa 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 Movimentação Que envolveu Carne fraca E isso Infelizmente Abateu um pouco O setor Mas o grande desafio Juntamente com as autoridades Juntamente com o meio político Com as pessoas Que tem uma identificação Com o setor Entre eles O ex-ministro Turra É fortalecer o setor É resgatar a credibilidade Que infelizmente Essa operação Ela 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 acabou Atingindo Né E enfraquecendo Um pouco o setor Mas Há pessoas Muito competentes A nova diretoria Que toma posse É muito competente Muito preparada Nós temos O Carlos Eduardo Que Aqui citado No evento Com o embaixador Dos ovos Né Que realmente É uma pessoa Muito preparada E eu acho que ele Ele juntamente Com essa diretoria Saberão conduzir Ao melhor As entidades Assim No sentido De continuar Contribuindo Para a economia Do grande O sindicato De leite Que é da proteína Também Igual as aves Parceiros Em diversas lutas Em defendendo O setor Ambos os setores Que por trás Dos nossos sindicatos Tem os produtores Tão importante Para nosso Nosso dia a dia E nós temos certeza Que o trabalho Que o Nessor fez Toda a sua diretoria Com o Eduardo Também É um trabalho Diferenciado E mais esse mandato Vai fazer com que Nós possam criar Ainda mais diferenciais Competitivos E tão necessários Para o setor E o sindicato É parceiro Sempre nesses projetos Nesses pleitos Até porque Nós temos muito Em comum É o produtor É o produto alimentício Então as nossas Bareiras Ou as nossas Oportunidades Passam a ser as mesas E cabe a nós Vermos tudo aquilo Que tem de bom E a gente tem certeza Que a equipe nova Que está dando continuidade A esse projeto A reeleição do Nessor Isso é importante Para o setor Até porque A parte política A parte econômica Os associados As entidades Vêem Quanto importante Era a continuidade Trabalho bem feito Merece continuidade O que está acontecendo aqui A gente se sente Muito honrada Em receber esse tipo De homenagem Especialmente Da Asgave De reconhecer Que nós fomos Uma entidade Extremamente parceira Nesse momento De desafio E a gente sabe Que desafios Não são momentos Eu acho que Todo ano A gente enfrenta Desafios diferentes E formas diferentes De dificuldades Que a gente Sempre vai conseguir vencer É com a parceria E no sistema integrado Então eu acho Que para nós Foi extremamente importante Foi extremamente emocionante Até eu diria De receber esse tipo De homenagem Da Asgave Especialmente Para mim Que sou gaúcho E que tenho Uma história Aqui na Asgave De quase 40 anos E para mim Foi extremamente Gratificante Ver que a Asgave Continua cada vez mais Crescendo E cada vez mais Andando para frente E colocando O Rio Grande do Sul Nesse ranking De produção E exportação De carne de aves Eu gostaria Então que para finalizar Você deixasse uma mensagem Para os novos diretores E gestores Olha a mensagem Que eu digo É que eles continuem Continuem trabalhando Com esse espírito Com essa dedicação Com essa competência E sempre buscando Isso que foi falado Aqui pelo próprio Presidente Nestor A excelência da qualidade E obviamente Com lucratividade E produtividade Para quem produz E para quem se dedica Em produzir qualidade E gigante Mais uma estrela Brilhante Na bandeira Do Brasil Deus é gaúcho Deus pode mambo Foi maragato Ou foi chimão Querência amada Meu céu Que adiu